Beleza pessoal, tudo na área? Super aonde vim falando e galera é o seguinte, hoje estamos aqui trazendo mais um vídeo com mais um episódio de Legos Incríveis E no episódio anterior, meus caras, se você não viu, a gente lutou contra o Escavador e deteu ele, então cara, vai lá ver, link tá aqui na descrição ou no card E no final do vídeo também, se você preferir, então vamos continuar aqui, beleza? Vamos lá, temos que explorar a casa, beleza Adicionei alguma coisa à coleção, tá Opa, ganhamos então personagens, tá legal Vamos abrir aqui pra ver qual personagem que é Gelado, ganhamos o gelado aqui, né Do episódio anterior Temos uma coisa aqui Um novo objetivo, saia para explorar a casa nova Vamos lá Nova casa dos Pira Caramba Mas olha só isso É a nossa cidade, que legal Opa Aqui meu bem, para com esse ataque de pânico Será que a gente vai ter que ir até a casa da Edna? Senhor Devor, essa casa é incrível Ei, uma casa incrível para uma família incrível, não é mesmo? Mas não foi por isso que eu liguei Está rolando uma confusão na Orla Nada que não consigam resolver É uma oportunidade perfeita para você voltar ao trabalho como super herói Vou enviar a locação agora para você Sem problema, deixa com a gente Comunicador desbloqueado Opa Zoeira do trem voador Vamos ver o que é isso Zoeira no trem voador Ok, vamos ver o que é isso, né Olha Carregamento bonito Eu quero começar, qual é a primeira missão? Esse entusiasmo é ótimo Mas dá uma segurada aí Para a nossa primeira missão, a mulher elástica é a melhor opção Melhor que eu? Não vamos testar essa ideia do O seguro vai pagar tudo logo na nossa primeira tentativa, tá? É, peraí, tá dizendo que eu sou pior? Ah, mas olha só isso Eu desço aqui Bom, a Evelyn calculou o custo-benefício E os dados da mulher elástica são auto-explicativos Então, o que você acha? O que eu acho? Hum Eita, ficou chateado Olha a mulher elástica aí, caras Olha, a moto dela se desloca Para ela poder esticar Nossa, que da hora Ah, uau Uau Mulher elástica É você Eu não Uau Ah, como é a nossa vergonha, Karen? Eu Oi Meu nome de heroína é Void Eu me chamo Brick Sou o Gawgaw Meu nome é Esquicho Do elétrico Vou ser seu apoio dessa vez É uma verdadeira honra Ah, obrigada É muita bondade Olha aquilo Nova Urbem Quer combater o crime e causar impacto? É só ir para onde o crime domina É por isso que estamos aqui Dentro do lançamento E dentro do prazo No lançamento do magnífico novo trem magnético Ele leva você para qualquer canto A velocidade O superávit O futuro está aberto ao povo Espera, o trem parou Ele está andando para trás Eu vou atrás dele Opa Eta Ah tá A gente pode trocar para o aparelho Para poder deter os drones Que maneiro Que isso, cara Oh, esse jogo está incrível Eu tenho que continuar Beleza, vamos lá Vamos lá Temos que deter esses drones aqui Não foi assim que eu imaginei a minha volta Beleza Cara, pelo visto tem novos super-heróis aqui E a gente vai poder jogar com eles Muito em breve Eu tenho certeza Ou eles podem ser vilões também Não sei, cara É que na época existia super-heróis Mas eles também podem ser super-heróis Super-vilões Espaçados de heróis Opa, entramos aqui Vamos sair daqui Muito bem Ai, droga Eu perdi Ele, você me estranhou, carinha Você fez Eu perdi o minikit Eu perdi o minikit Por culpa daquele cara lá Não, não Tá indo muito Rápido Não dá pra desligar esse trem O sistema do trem bugou Desvia Uma ligação Deve ser ajuda Oi, mãe Eu não tô achando o meu tênis novo E o papai também não Não liga pra sua mãe Flecha querido Mamãe não pode falar agora Olha embaixo da sua cama Tá bem? Desvia Tá tudo bem? Vamos achar o freio Então, o trem em fuga, né? Vamos ter que construir alguma coisa Pra parar esse trem Primeiro, temos que encontrar materiais Está pronto, elétrico? Talvez Tá legal Vamos entrar nesse... Beleza, vamos lá Vamos jogar com o Eletro Eu não sei o nome desses minikit Eu vou chamar de super minikit Porque eu não sei Qual é o nome deles Ai, meu Deus Ai, o Eletro conseguiu E eu não Meu Deus Ai, o Eletro fez eu perder dinheiro Tá Coletamos um aqui Beleza Ah, tá Com a mulher elástica Vamos lá Vamos entrar aqui dentro Vamos ativar a alavanca E eu acho que a gente vai conseguir abrir a porta Beleza, abrimos a porta aqui Ah, tá São civis com medo Opa Ah, é o hipnotizador O vilão novo Dos Incríveis 2 Eu tô achando Eles controlaram todos os passageiros É muito suspeito Que aquele cara O cara Que contratou Os Incríveis E o time de super-heróis Seja o vilão Cara, é tipo Parece que é muito ele Assim, sabe Pode ser muito ele É só o palpite que eu tenho Um palpite que, tipo Pode estar muito correto Que ótimo Mas precisamos fazer mais Pra parar esse trem Ah, beleza Melhor termos os outros Vabões Vamos carregar isso aqui Tem razão Muito bem, elétrico Vamos achar um jeito De fazer isso Ó, consegui Fazer os trens unirem Aí com o elétrico Beleza, vamos lá Ah, ele tá com Ele tá com Um super-minikit Beleza Vamos lá, vamos lá Vamos destruir todos Os carrinhos de bolo aqui Pra gente poder montar Alguma coisa, eu acho Calma Ah tá, vamos ativar isso aqui O que que é isso? Ah, acesso técnico Beleza O que que eu tenho que fazer? Ah tá, unir isso aqui Pá Ah Que maneiro Agora eu entendi Como é que isso funciona É tipo o jogo De interligar as peças Bem legal, bem legal Bem legal Ok, vamos lá Destruir isso aqui tudo Pra gente poder montar Alguma coisa Vai lá, mulher elástica Destrói isso aqui, filha Ah, entra aqui dentro mesmo Cagamos Tá, vamos lá Vamos construir aqui com o elétrico Um super-herói novo Nossa, cara Que coisa incrível Olha, ela se transformou Num pula-pula Tá Não Sai Desvira isso, mulher elástica Beleza Vamos lá E segurar ela vira um Pula-pula Um Pula-pula não Um Sei lá, cara Tô todo confuso agora Ah, entendi Beleza Vamos pegar esse último Super Minikit Não, mas pelo lado bom Olha Já temos quase tudo Que precisamos Pra parar o Ainda tem mais um Minikit Vamos quebrar isso aqui Vamos passar Vamos quebrar isso aqui De novo Vamos passar Vamos quebrar isso aqui De novo Vamos entrar Beleza Eta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não cai não Não cai não, cara Não cai não Sai daqui, moleque Não vai conseguir Agora passou uma moto Que se virou da mãe Eles são só civis Tem que lembrar disso Pronto Nossa, tinha usado Super Ataque Aê, caramba Coletando aqui Última peça Vamos lá Vamos lá Eletro Vamos recarregar Isso aqui Ô meu Deus Toquei sem querer aqui Desculpa, galera Quando é que ser herói Fica fácil Não Não fique Beleza Vamos lá Vamos lá Mulher elástico Meu Deus Super Ataque Pronto Vambora Vamos recarregar Isso aqui, né Beleza Junto o trem Pra uma mulher elástico Poder passar Agora ela vai passar Agora só dar um pulinho aqui Ô meu Deus De novo esses caras Ai eu não consigo usar O Super Ataque Do Eletro Por que não Toma Vem cá Rapaz Eu tô com a Helena De uniforme novo Não é Do uniforme Antigo Dos incríveis É ela Com o uniforme novo Informe mais Maneiro Podemos dizer assim Mas eu também gostava Do uniforme antigo Agora vamos lá Mostrei essa parada Aqui Bem rápido Vamos ver o que vai formar Beleza Beleza Agora a gente só tem que girar Aquilo dali Incrível Eu não sei o que é isso Mas a gente conseguiu Conseguiu alguma coisa Pra eles poder parar Tá beleza Vamos pegar dinheiro aqui Peça Lego importante Dinheiro de Lego importante Vamos lá Vamos girar isso aqui Pronto Pronto É melhor ter uma boa desculpa Tem um cara empinatizando todo mundo ali E acabamos mais uma missão Eu consegui uma mulher elástica Devete E eletro Elétrico Não eletro Elétrico Por toda a Nanalândia Os frufrus do Naná Estão indo dormir Pra poderem A mulher elástica Perseguiu o trem E foi capaz de ativar com sucesso O sistema de freios dele Parando o trem E salvando centenas de vidas Fãs e críticos Elogiaram os esforços heróicos Da mulher elástica É a mulher elástica Por isso estou apertando a sua mão Ah, foi tão triste Quando estavam escondidos Que bom que voltou melhor do que nunca Com o seu traje É tão importante ouvir isso Boa sorte no discurso Que restaure a paz Essas reuniões são importantes Mas a entrevista para a TV Para a qual estamos atrasados Mulher elástica Nós agradecemos o apoio Mas se nos der licença Precisamos ir a um lugar Oi, tudo bem? Não repara não Somos só um casal De super heróis incríveis Cuidando dos nossos negócios Essa atenção toda É ótima Não acham não? Bom pessoal É Eu acho que é bom agradecerem Mas o Will disse Para eu me atrasar Para a estação de TV Fãs que te adoram Entrevistas na TV Dá para se acostumar com isso Bom pessoal Espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram desse vídeo Por favor não esqueçam de me deixar o gostei Que é muito importante E não esqueçam de compartilhar o vídeo E se inscrever no canal Caso você não for inscrito Então é isso Muito obrigado por assistir até aqui Valeu, falou e tchau Até o próximo vídeo pessoal É nóis Tchau Tchau